Paulo, tem que sobreviver às lutas da vida, tem que sobreviver espiritualmente para não morrer de frio, tem que sobreviver aos ataques do diabo, é luta ou não é irmãos? É ou não é? Mas se fosse só essa, estava bom pastor Jessé, eu descobri no texto que além de lutas da vida, além de lutas espirituais e além de ataques malignos, agora Paulo tem que enfrentar os moradores da ilha, olhando para ele e dizendo que ele é um homicida, sobreviveu ao mar, mas a justiça não deixa ele viver, sabe o que um grupo de pessoas disseram? Não é todo mundo não, é um grupo, ele vai inchar, ou vai cair de repente, dá para acreditar que tem gente vendo você vencendo a luta da vida, tem gente que percebeu, o tempo passou e você não morreu na fé, você não morreu de frio, seguiu os tempos, você vai batizar no Espírito Santo tem 40 anos, fale línguas até hoje, dá glória até hoje, aí tem alguém olhando e diz assim, está vencendo demais, vai inchar, porque o inchaço na Bíblia, pode se traduzir por orgulho, soberbo, apetulance, tem gente dizendo que você não vai conseguir lidar com tanta vitória, Tem gente dizendo Você vai inchar Vai inchar Deus está abençoando demais Vai inchar Deus está dando muita vitória para ela Ela vai mudar E tem outro grupo dizendo assim Vai cair de repente Dá para acreditar? Dá para acreditar que você passa na rua Tem gente olhando Daqui uns dias cai Pode acreditar nisso Tem gente esperando A notícia da tua queda Mas sabe o que o texto diz? Nem eu não, é o texto A Bíblia diz assim E esperando No tempo Tem gente que assentou, deitou Ficou de pé de novo Passou três, passou dois Passou mano, passou dois, passou três Passou quatro, passou cinco E olha para vocês E diz assim, engraçado, ela nem inchi nem cai Porque Deus me trouxe aqui esta noite Para te dizer que vai te preservar E Deus me trouxe aqui esta noite Para dizer que vai te guardar Eleve em cama Sua e pegue a Deus me trouxe aqui esta noite Para te dizer Oh glória Pegue a mão de dois irmãos agora E diga para ele Você nem vai inchar E nem vai cair Nem vai inchar Nem vai cair Nem vai cair Mas todos vocês nem vão inchar E nem vão cair Quem é perdida nesta palavra Pode dar glória Deus procurou na profeta O que é 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 E quem te segura pela tua mão direita Ele está segurando a mão e foi ele dizendo Não enche, não cai, não enche, não cai Não enche, não cai, nem enche, nega Ele vai te preservar Não enche O que eu vou dizer para você que é muito sério Mas só vou dizer porque está no texto Prepara porque as suas lutas não serão só com a vida Não serão só lutas com o clima, com os demônios Durante a sua caminhada você vai enfrentar lutas com os moradores da Ica Gente que está vendo você sobreviver e ainda assim te chama do que você não é Como o tempo passou e não aconteceu nada com Paulo A Bíblia diz que eles mudaram de parecer Eles mudaram de opinião Agora esse povo Esse povo que espera queda E inchaço para os outros Eles mudam de opinião muito rápido Primeiro eles dizem que Paulo é homicida Eles dizem que Paulo é o que? Homicida Agora eles mudam de parecer e dizem ele é o meu Olha só que diferença Como que alguém te chama de homicida hoje e amanhã te chama de Deus Eu disse Deus Por que que de homicida eles viram e chamam a Paulo de Deus Deus disse porque o diabo é assim meu filho Se ele não conseguir te pegar como crítica ele tenta te pegar como elogio Se te chamando de coisa ruim Você não se estraga Ele começa a querer te exaltar Ninguém faz como você Ninguém prega como você Ninguém canta como você Sai pra lá, sacanagem Deus não precisa de mim pra nada Deus não precisa de você pra nada Se você não der glória tem milhões de anjos cantando agora diante do trono Ora não dará na súria Se você não quiser Deus levanta aqui Mas Sai dependo de Deus levanta a mão de glória Se não tem de Jesus Aí Quem entendeu até aqui diz amém Amém Pastor José Paulo agora vai Na casa do principal da ilha Orar O principal da ilha se chamava Públio E Paulo vai orar pelo pai de Públio Que estava doente E a Bíblia diz o que ele tinha Diga comigo Diarreia Diarreia Está rindo por quem é uma diarreia Lá em Minas Gerais fala Piriri E aí Doutor de barriga Ele estava com diarreia e febre Diga comigo e febre E febre Eu não conheço nada de medicina Nada Mas eu sei que febre não é doença Eu já tive febre muitas vezes A febre é um alarme É um aviso O que a febre está avisando Existe uma infecção No corpo Em algum lugar Quem já teve febre aqui alguma vez Quando a gente fica com febre A temperatura da carne faz o que Mas quem está com febre Sente calor ou sente frio Quem sente febre Vai ser de calor ou fio Então vamos entender Que existe uma febre que é espiritual Quando uma pessoa não está bem espiritualmente Discuta isso A temperatura da carne E a do espírito Você vai encontrar crente com a carne Pegando fogo no espírito E a febre está avisando o que Existe uma infecção dentro de você Você não está bem Você está doente Só que ele não tinha só febre não Ele tinha mais o que Porque quem está na carne Só faz Deixa pra lá Isso mesmo Crente na carne Mas Deus é tão bom Que até quando o crente está na carne Deus manda alguém pôr a mão na cabeça dele Pra inverter a temperatura Ô Paulo Já que você sobreviveu Você está bem na fé Você está bem com Deus Põe a mão na cabeça desse camarada Com essa febre embora Quando o Paulo põe a mão na cabeça dele A carne esfria O espírito aquece Porque se você sobreviver Você vai ser vida pra vida De duas pessoas Através da tua vida Deus vai levantar a gente Da cama espiritual Você crê nisso Diga agora Deus Agora As mensagens que eu prego São bem curtinhas Bem pequenininhas Deixa eu explicar isso Quando o Paulo termina de orar Pastor Jessé A Bíblia diz que Deus através desse homem Providencia tudo que era necessário Tudo que era Necessário Essa parte você tem que prestar muita atenção Tudo que era Necessário Não tem época da tua vida Que você pode pedir muito Você pode pedir Adeus Enche o caminhão Deus vai dizer Só vou te dar Tem época que Deus não está sobrando Não dá muito Não tem hora que Deus Só prepara o necessário Dá um tempo de ilha Mas a Bíblia diz Que noventa dias depois Apareceu Um grande navio O que que apareceu? Vou voltar no começo da mensagem Pra terminar a mensagem Olha aqui pra mim Quem falou que Paulo ia pra Roma? Grita Quem falou que Paulo ia pra Roma? Paulo tá em Roma? Paulo tá em Roma? Paulo tá onde? Paulo tá na ilha E se eu te quiser Que você já sobreviveu Lutas à vida Frieza espiritual Ataque do diabo Ataque das pessoas Mas ainda não chegou Onde Deus falou E se eu te quiser Que você está aqui vivo Dando glória a Deus Alegre por Jesus Mas ainda não chegou Onde Deus falou Que você chegaria Você está vivo Mas está na ilha Você está vivo Mas não chegou ainda E se eu te disser Que tem um navio chegando E se eu te disser Que o primeiro navio afundou Mas está vindo o outro E a missão desse navio É te levar Pra onde Deus Falou que você ia Você pode levantar A tua mão E dar glória a Deus? Eu termino Em alguns minutos Mas eu quero que você Diga pelo menos Pra três pessoas Se a sua história Não termina na ilha Sua história não termina na ilha Sua história não termina na ilha Não É ele que te amare A Síria é ele Tem um navio chegando Pra te buscar Deus vai te levar Deus vai te levar Onde ele disse Que te levar A ilha Agora me ouço Quem falou que Palma ia pra Roma? Deus Mas hoje a sério E Deus falou Por que não foi mais fácil? Por que que Palma não entrou no navio E ele foi direto pra Roma? Pra que que tem que passar pela ilha Pra depois chegar em Roma? Porque se você chegar em Roma Sem passar pela ilha Você vai chegar sem história Se você chegar em Roma Sem passar pela ilha As pessoas vão dizer que é sorte Se você chegar em Roma Sem passar pela ilha As pessoas vão dizer Que você tem um padrinho forte Agora quando você estiver onde Deus falou E alguém chegar e dizer Ei sorte hein Você vai dizer Senta aí que eu vou te montar Começou difícil Depois parou Depois afundou Depois eu nadei Depois o frio tentou me matar Depois a serpeita me mordeu Depois as pessoas fizeram meu mal E eu sobrevivi a tudo isso E esperei o tempo de Deus Quem acredita que vão chegar onde Deus falou Levanta a mão e abriu Fica de pé comigo Fica de pé Deixa eu explicar uma coisa para vocês Isso aqui para o Sr. José É muito sério A ilha não podia encostar navio Eu não estou falando isso aqui Eu não estou falando isso aqui De forma figurativa De forma literal Não podia encostar navio na ilha Porque a ilha tinha que Diga comigo Pedra Pedra E banco de areia E banco de areia Só chegava naquela ilha Pequenas embarcações Quando Paulo sobreviveu na ilha Sabe o que Paulo pensou? O que muitos crentes estão pensando Só Deus está vivo Já um lago Mas aquela profecia que eu vi Acho que eu estava meio emocionado Aquele negócio grande que Deus Falou comigo Eu acho que Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo Até porque nem navio chega aqui Tudo que chega aqui é de cano Como eu vou sair daqui? Você sabe o que é ilha? Ilha quer dizer Um ambiente Um pedaço de terra Cercado por todos Tem gente Tem gente sentindo cercado Dizendo Eu estou vivo Mas não tem como sair daqui Sai daqui para onde? Mas quem falou que você ia para Roma Tem mais navio Quem falou que você ia para Roma Tem um grande navio Astor O senhor está caindo em contradição O senhor está dizendo Que na ilha não encostava navio O primeiro Depois encostava Naufragou Porque agarrou na areia E como que agora o segundo chega? Porque enquanto você está passando Pelo processo da ilha Deus está limpando a praia Deus está tirando as pedras Para o navio chegar Quem acredita que Deus está preparando tudo? Pedra e areia Não fica em cima da água não Fica debaixo Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você está lutando Para sobreviver O trabalho onde você não veio Eu estou trabalhando embaixo Você não está vendo nada minha filha Mas estou preparando tudo Você não está vendo nada Mas eu estou trabalhando nos bastidores Deus está preparando o caminho para o navio Quem acredita nessa palavra? Escute Eu vou falar isso sem medo de errar A sua história dá um livro Se você parar para contar O que você já passou nessa vida Se você parar para contar Se você parar para contar as suas batalhas espirituais Suas lutas Dá para escrever um livro para a sua história Você é um sobrevivente Eu quero terminar aqui Eu quero terminar aqui para a gente chorar Oi irmão, isso aqui é lindo demais Eu leio isso aqui mil vezes Dá vontade de chorar mil vezes Paulo escreve a carta Dizendo assim A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos os olhos Amém Os irmãos de Roma Vos saúdam Principalmente os da casa de César Essa carta começa a andar por todos os lugares Quando as pessoas liam a carta Os irmãos de Roma Te saúdam Ele chegou Onde Deus falou Onde Certo é a morte Irmã A carta vai andar A notícia vai correr É Entre que dia tem que andar Alguém vai olhar Vai dizer Ele chegou lá Ela chegou Onde Deus falou Ela chegava Quem tem promessa de Deus Promessa, promessa, promessa Alá vai o céu e o limite Eu já vou orar Só que eu posso fazer do jeito Que o Espírito Santo colocou no coração Eu sei que está cheio Mas você vai dar um jeito Uma irmã vai ficar perto de outra irmã Só fique de frente com ela aí Irmão Procura um irmão perto de você Se não tiver Fica sozinho Porque Para não ficar constrangedor Se ficar duas irmãs Três irmãs Não tem problema Três irmão Fica de frente com ele Olha pra eles assim Rapaz, você tem jeito Sobrevivente Sua vida é um milagre Pastor Jessel É um milagre Sua vida é um milagre Você está aqui hoje Meu Deus Você já passou necessidade Você já passou luta espiritual Luta financeira Luta contra o inferno Gente, e aqui está você hoje Abra a mão na frente dessa guerreira Oh Jesus Que coisa minha Nesse abraço No três Eu vou pedir pra você abraçar Tem gente que vai ter pranto de choro Porque Deus vai larrar a alma de gente aqui Que está debaixo da promessa Mas está desanimado Está sofrendo Tem gente que entrou aqui essa noite Dizendo Pastor Minha vida é uma luta Minha vida é uma guerra Pastor Desde que eu nasci Essa guerra Deus está dizendo Eu não te falei Que eu te levava Eu vou te colocar Onde eu falei Que colocava Abre a mão na frente dela Abre a mão na frente dela Quando eu chegar no três Você vai dar um abraço Demorado 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 Misturado com glória Deu estranho Aleluia E você vai dizer pra ele E pra ela assim O navio está chegando Te buscar Um Só os sobreviventes Entendam Dois Só Deus sabe O que você passou Pra chegar até aqui Três Abraça esse sobrevivente E dê uma palavra pra ele Sabe o que o Espírito Santo Diz aqui pra mim? Tem algumas pessoas Na igreja Que são conhecidas Como as pessoas Mais provadas Tem aqueles irmãos Na igreja Que a gente olha E diz Meu Deus Por que essa mulher Porque essa mulher consegue ser crente Depois de tudo isso Irmãs e irmãos São exemplos de fé Passaram por enfermidade Perderam gente na família Gente que sofreu tanto na vida E todas as vezes E todas as vezes Você pensou em parar E você olhou pra ele E disse Ele é maior do que a de mim Se você tem coragem Se você tem uma referência De fé Aqui dentro dessa igreja Alguém que você conhece Tem um exemplo pra você Porque já passou por coisas Dificilhas na vida E não desistiu Mas essa pessoa Não sabe que você pensa isso Você tem coragem De sair do teu lugar E até essa irmã E dá um abraço Você tem coragem De sair do teu lugar E procurar pro irmão E você olha pra ele E diz Meu Deus Esse obreiro É um exemplo Na minha pessoa Conheça o sofrimento Desse homem Aquela irmã Com símbolo de oração Que você Olha pra ele E fala Jesus O que ela aguenta Isso Já tem alguém Recebendo um abraço Se tem alguém O que é referência Pra você Porque passou pela ilha E nunca desistiu Passou pela ilha Mas nunca pulou Levante as suas mãos Ao céu Enquanto você recebe Esta canção Isso Vamos entrar com o curo Desta canção De novo Isso Vem, vem, vem Vem, vem Oh glória Tem um navio chegando Pra te mostrar na ilha